6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, susto para um piloto de parapente em Governador Valadares depois de decolar do Pico da Ibituruna. O equipamento ficou agarrado em uma árvore no Parque Natural Municipal. Os bombeiros foram ao local. Susto também numa escola de resplendor, onde um professor licenciado volta à instituição sob a ameaça de promover um quebra-quebra. É de uma cidade do Vale do Jequitonha, a médica, que morreu em um acidente aéreo no estado de São Paulo. E a guerra contra a dengue, Teofotone, é uma das cidades da região que não pode baixar a guarda contra o mosquito transmissor das arboviroses. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record Pach.